Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim gravar a carreta da Alegria 2 e hoje nós vamos ir como personagem e o personagem que nós vamos ir é a Fofona na carreta Bellatrix. Mas antes de eu começar o vídeo, gente, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e agora sim, vamos para o vídeo. Pronto, selecionei a carreta Bellatrix. Olha a estrela dela, braba. Bora tá subindo aqui, pulamos, foi, chegamos aqui em cima, bora tá comandando um mortal aqui, vai ficar maneiro, irrado. O que acontece se eu vou dar um mortal bem daqui da pontinha? Tá, um mortal, fui. Dois. Três mortais. Quatro mortais. Viu, né, gente, pra poder ficar certinho tem que vir de lá da pontinha. Cinco, setinho, quí, croquim. Será que eu ainda vou conseguir chegar lá? Não, errei. Clicinho. Errei e acabou já. Ah, mas no roxo eu vou, rosa, ó, é vermelho e roxo. Eu ia falar rosa e roxo. Clicou. Vou ficar daqui. Primeiro. Não, eu fui parar no errado. Calma. Foi, consegui. Sei lá, copo, lá do vermelho pro roxo. Roxo de fofona, roxo da fofona. Que isso? Eu pulei com... Dali de... Eu poderia ter esperado chegar aqui, mas eu quis fazer um hardcore, mano. Cê é louco? Um recorde nunca visto. Mortal muito alto. Cê é louco, galerinha. Olha a altura que eu tô. Abaixou um pouco. Mas agora, vamos tá mandando aquele mortal. Cê é louco, mano. Cês viram esse mortal que eu mandei? E o medo, por causa que aqui tá sem a tampa do parafuso dali. O parafuso só tá atravessado. Olha, tá sem tampa. Cê é louco. Cá, a roda gigante brilha muito. Olha isso aqui. O rodezinho dela. E na frente, ó. Parece até que é a lâmpada, mané. Que maneiro. Podia colocar na cabine, né? Ficou mirado. Não! Caraca! A lua ali! Cês viram o que aconteceu? Eu dei um mortal no ar. Na hora que eu caí, eu dei um pulo. Só que eu não apertei pra pular. Eu já pulei o meu doido mortal. Que doideira é essa? Cê é louco? Que doideira. Ó a vontade. Ai, também não gira, mas tá bom. Oh! Cês viram isso? Meu Deus, cara. Eu pulei do negócio da frente da roda gigante pro meio. Não! Não! Não, moleque! Caraca! Mentira, mano! Olha o que aconteceu. Mentira que isso aconteceu. Mentira! Mentira, mentirosa. Eu tava no meio da roda gigante. Do nada, eu fui pra frente. Da frente, ó. Eu tava no meio. Aí eu mandei o mortal sem querer. Fui parar no meio. No meio eu caí. Mandei o mortal, cara. Quando eu ia bater a cabeça... Pum! Bati o pé certinho. Não! Que mentira! Caraca! Meu Deus! Que mentira, cara. Que mentira. Ó, já tá amanhecendo o sol. Cadê o sol? Cadê o sol? Sol! Sol! Sumiu! Ah, é? Tá amanhecendo, né, cara? Ah, não. Mas pra amanhecer tem que ter sol, né? Não! Tem que ter a lua! É exatamente isso. Será que dá? Vou poder cair certinho ali. Não! Ó, viu? Calma, meu mortal de calcanhar. Que mentira esse jogo tá. Mentira. Bora. Mortar. Esse mortal aqui é meio estranho, né? Ali tá dizendo que é o mortal mais... Diferente, pra correr é mais diferenciada a forma de correr. O pulo não é daquele jeito. E a dança não dança daquele jeito, não. Mas tá bom. Não! Não para de dançar! Foi. Ó o conizinho de onde é a carreira que passa. Agora que eu vi. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou! E fui!